Caralho, essa até passei mal. Então, é que tinha um cara recejando do meu lado, e esse cara tava escondido no meio de nós dois, velho. Mano, que loucura, velho. O que que esse cara tava escondido, mano? Será que ele tava um cu de rir? Então, eu acho que ele tava sem bala, porque ele não atirou, velho. Ele ficou o tempo todo deitado ali. É, eu acho que ele travou também, né? A situação tava tão tensa que eu acho que ele só travou. Ele não teve reação, mano. É, ou ele tava de Light Machine e tava sete dias carregando a arma dele. Talvez, talvez. Não, possibilidade também, velho. Nossa, esse drop tá melhor, né? Deus me livre, Light Machine Gun, mano. Ai, caralho. Caralho, essa foi muito boa, mano. Foi boa, foi boa, foi boa. Essa foi muito maravilhosa, nossa senhora. A gente caiu no mercado. Ah, essa foi que eu caí longe, né, mano? Sim. Eu já tô sentindo. Não, essa deu tudo errado nessa partida. Deu tudo errado. Para de dar tiro em mim, seu arrombado. O cara já quebrou meu shield. Pegou de uma cadela gorda. Nossa, agora eu tô lembrando. Minha arma bugou. Meu Deus, velho. Caralho, isso é muito bom. Mano, eu não chego no mercado nem fazendo eu pegar esse carro. Eu também não. Eu também não chego, não. Ô, Drizze. Será que eles vão nos vengar, mano? Vocês querem parar antes? Onde vão parar antes? É o cheiro? É, vamos lá mesmo, mano. A gente fica rico lá e volta comendo todo mundo. Ou fica rico lá e entrega pros caros o dinheiro. Que é o mais provável, inclusive. É, não deu pra chegada, não esquece. Parcour! Parcour! Eu tô assim, não tá ruim, não, mano. As temporadas novas. As novas. Ah, dá, 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 dá também. Temporadas novas. Não, mas depois eu vi na sétima. Eu não vi depois da sétima. É pra seguir chegando. Outra vez também, não tinha visto. Eu cheguei. Chegou bem? Ou vai mais bem? O teu. Quem são os corn aqui? Pula pra mim, cadê? Tem comigo aqui, não tem, não tem munição, não tem munição. Poxa. Quebrei o shield, ele tá indo pro outro lado aí, Pati. Nossa, acho que eu vou morrer por aí, não é? Deitei. Finalizei. Tô tomando tiro ainda da janelinha. A janelinha do prédio que eu matei ele. Mano, eu tô na merda, mas dá pra me salvar. Foi dois desses quads. Ah, para! Eu tô só de pistola, só de pistola. Eu tô aqui, ó. Eu tô no cover, eu tô no cover. Dá pra me levantar. Vai lá, vai lá, vai lá. Tô dando um cobre. Eu tô meio o time inteiro aqui na Super Saiyan. Pati, só corre. Vamos pegar o carro aqui, meteu o pedro. Eu tô só de pistola. Mas cuidado, que ela tava ali. Funk, tem cara na sua frente, tem cara na sua frente. Cadê a desinfo? Funk, pega esse caminhão e me mete pé também, mano. Eu tô só de pistola. Pedro, tem cara aí? Caiu, eu já morri. Eu bati, eu bati de frente com a cidade inteira, ó. Nossa, tem cara lá? Nossa, e agora? Fudeu. Não sei nem pra onde vai. Peraí, chega aí. Pegar o Funk, pega o Funk. Tem um caminhão aí, só. Busca. Busca o Funk, busca o Funk. Ah, tem um caminhão, é verdade. Eu passo no caminhão. Então vai, então vai. Peraí. Por favor, não suja agora, meu amiguinho. Na moral. Foda-se. Ai, se fudendo de novo, hein, mano. Adeus, otário. Esse nicho, assim, parece que a gente foi pro Gulag e voltou, tá ligado? Fudido. Pois é. A gente nem foi. Bota eles, ninguém não tirou essa região quanto aqui não, hein. Aqui também, não. Ih. Nossa, tem um cara do lado ali, mano. É o cara que eu comecei a atirar. Ele tá no prédio, mano. Se quiseram rushar ele, ele tá escondidinho ali. Ouvi paraquedas, ouvi paraquedas pra gente, Delizinho. Nossa, eu peguei uma M4 dourada com thermal aqui, velho. Uou. Tá rec. Foi exatamente a arma que eu peguei agora. Exatamente. Quero ir rushar o cara aqui, mano. Ele tá com o cu na mão. Cara, eu não tenho arma pra isso, né. Se quiser, a gente não tem. Eu não tenho placa, velho. Não tenho placa. Ó, achei um radarzinho. Onde é que tu tá, Gabi? Uma ideia. Vou por cima dele. Vai aqui. Você tem visão do prédio? Não, ele já saiu do prédio. Tá on the go. On the run. Ele tá lá. Já tá longe, velho. O que que é isso? O que que torreu nem vale a pena, mano? Não vale a pena. Ah, ele voltou agora. Onde que tu tá, mano? Tá de turno em mim, tá de turno em mim. Tá aqui, ó. Tem dois, tem dois. Vou descer. Miniei o shield dele. Entrou uma casinha aí. Tá na merda, tá na merda. Pulou a janela. Meu Deus, mano. O cara tá correndo que nem dois. Não, ele vai pegar o helicóptero. Vai pegar o helicóptero. Mentira, tá aqui. Tá entrando na casa. Mano, o cara é bom de fuga, hein? Puta que barulho. Caralho. Ele pulou, tá lá de fora já. Tá atrás daqui. Nossa, eu odeio tanto termal, velho. Você tem meu respeito, mano. Você tem meu respeito. Respect, bro. Caralho. Ele ainda conseguiu deitar um de nós, mano. O maluco é brabo, o maluco é brabo. Tem placa lá no doente deles. Eu tava sem placa, Ju. Vocês não tem mais não? Au, au, au. Tá levando as vozes, tá levando as cobras. Tá onde? Tá onde? Veio da rua. Tem mal é um. Ele quebrou e fugiu do cara ali. Tem dois no chão. Cai, corta para aquela, desgraçado. Ah, nem fudendo, velho. Funk, pula a janela e me levanta aqui, Funk. Peraí, peraí, peraí. Foda. Vai morrer. Eu te dei um cobra ali. Ah, tomei. Abrir, abrir em mim, abrir em mim. 205, 205. Mano, os caras tão tudo de termal, velho. Eu tô com o pé na cova, pé na cova. Socorro, socorro. Ah, tá foda. Esquece. Funk, eu tô dando a janela do teu lado pra você me reviver aqui, se quiser. Eu tô muito. Vou pro gulag. Você precisa de um aritmédico. Alô? Alô? Morri, deixei muito dinheiro ali, hein, pra puxar o pé. Caso eu não volte. Caso eu não volte. Eu não gosto de termal, mano. Dá pra enxergar ninguém, velho. Eu não tô com semana ninguém aqui, pra merda. Tem placa? Vai dessa aí, M3 que todo mundo fala que é bom. Eu não, mano. Eles entraram de volta no mercado, tá? A luta começou. Tá saindo, tá saindo. Te prepara pra luta. Você é o próximo. Deu bem um, deu bem um. Ah, moral. Não existe, gente. Mas se você perder, já era. Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito. Chupa. Três malucos derrubados. Ah, nem fudendo. Pinga, pinga. Vamos ruxar. Não, não, não. Subi só, subi só. Do lado, subi só. Na entrada da frente? Aham. Do lado, do lado, do lado. E acabou de cair um cara da Zulag lá. Um foi eliminado. Pinga, Funk. Pinga, pinga, pinga. Aqui, aqui, ó. Marquei, marquei, marquei. Amarelinho. 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 O cara acabou de puxar a porta. Fiquei só na merda, mano. Mais um derrubado. Puxa, ele tá aí dentro. Foi, foi tudo. Tô tomando tiro lá da frente, ó. Pinguei vermelho. O cara perrou. Que isso? Ah, pegaram o sniper que eu ia pegar. Tô triste. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Levanta ele da frente do... Tá vindo, tá vindo mais, tá vindo mais. Aquele carro tá bugado. Aquele carro tá bugado. Aquele carro desses caras. Ó, tem um radarzinho aqui, ó. Tá, fica aqui. Ô, Funk, essa é a M13 que eu tava falando. Que todo mundo fala que é absurdamente boa. Essa que eu tô usando? É. É essa mesmo. Mano, aquele carro tá bugado, né? Tá. É, mas tinha a cara lá. Tinha a cara lá tirando em mim. Desse carro aí. Era desse carro que eu tava tomando tiro. Guys, alguém tem placa? Não, mano. Eu não tenho, mano. Agora é bola. Tá, comprar a loadout, levantar o AV e placa. Eles podem entrar no terraço, hein? Cuidado. Nossa, eu não reconheci o Jeep. Falei, cara, que Jeep é esse? Fique queimando aí. Ô, sem conseguir dropar aí 300, é mais. Não, ninguém. Eu dropo aqui, ó. Guys, não solta. Não solta a caixa aí. Não solta a caixa aí. Não solta a caixa aí. Ninguém joga o caixa aí. Não? Não, eu acho que a gente é 10 mil. Esse cara não sabe economizar, não. Esse cara não sabe não, mas nem gastaram tudo. Ó, é grau de perigo no Pedro, alto. Gás chegando, gás chegando. Eles tão lá, mano. Lá em cima do prédio, eu acho. Tá lá, tá mirando, ó, no chão. Dei um cover, dei um cover. Ó, ó. Acertei dois malucos. Eles tão na rua, eles tão na rua. Dries, se quiser pegar o carro da volta pela ENS, acho que dá. Tá muito na maioria desse carro, tá muito na maioria. Tinha dois no topo do prédio, mano. Tô vendo lá na frente. Tinha dois na rua, tá... Bom, pelo menos eu vi um na rua. Pedro, se quiser esperar pegar o loadout pra chamar atenção dos caras. Tem alguém aí? Não, é que ele deu a velha pra ele. Eu não tô vendo. Tá botando o cara lá. Cadê os caras? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, marquei, marquei. Alvo ali. Deu um bago. Tem aqui, ó. Acalma, gente, acalma, gente. Matei um deles. Tem loot aí nesse ping vermelho deles, na nossa esquerda. Ó, tá lá, tá lá, ó. Tô vendo ele. Ele recuou, ele tava ali no ping. Mais um delbado. Caiu, boa. Deu na esquerda. Nossa, pouca munição, mano. E aí? Da onde, Pedro, da onde? Não sei na onde. Deu bem, deu bem, ó, Pedro. Cima do prédio, cima do prédio. Pega cover, pega cover. Dá cover, dá cover. Qual prédio, qual prédio, gente? Qual prédio? O tá ping azul, ping azul. Eles vão ter que sair de lá, mano. Já saíram, já. A gente tem que sair daqui. Gente, vambora, vambora. Caixa de armamento aqui atrás. O carro lá tá na merda, o carro tá na merda. É, mas é... Esse carro é o fodeu, mano. A gente pega outro no caminho, relaxa. Não tem outro no caminho. Eu pinguei o do caminho. Pega esse, a gente pega outro. Pega esse, a gente pega outro. Não, não adianta, não adianta parar pro carro, pega. Vamos montar. Tá se movendo. Ô, dirigente, cai pra dentro. Não, o carro não tá na merda, não. Ele tá, ele pegou, perdeu 10% de vida, só. É, então? Ah, então o carro é rila. Tá no vermelho, quando eu usei. Leve os bagulho no caminho aí, vambora. Enfim, tá daí? Para, para, não, para, não. Não, para, não, para, não. Não, para, não, para, não. Um falou que tava no vermelho, o outro que perdeu 10%. Para, não, para, não, para, não, para, não, para, não, para, não. Até puxou. Na verdade, trocouzinho de pouco. O carro tá fudido, o outro. O carro tá na merda. Não, ele tava vermelho pra mim, mano. Na hora que eu peguei, ele tava vermelho. Mas que eu desci. Eu vou continuar, depois mudou os caras lá. Eu vou te descer. O funk, você ficou, o funk. O funk, foi naquele, o funk, foi naquele. Esse é o plano, esse é o plano. Mas o carro tá no vermelho, o funk. Não tá no vermelho, mano. Tá na merda, vai explodir. Não, sobe aqui. O funk, o funk, o funk, o funk, o funk. Deu o king. Play, 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 play. O Gris tem 21 mil, gente. Caralho, contador. Dedurou, hein, dedurou. Olhou o barulho, olhou o baú, olhou o baú. O maluco fica mentindo, mano, velho. Meu dinheiro. Vamos aqui, vamos nesse choppinho ou vamos em outro? Esse choppinho é merda, velho. Próximo. Já foi nesse equipa de fim. Foi nesse equipa de fim. Ah, já foram? Paradinha, paradinha, paradinha. Vocês estão comprando UAV? Vamos juntar o dinheiro e comprar mais um, então? Pegue, pegue, pegue. Olha o helicóptero, helicóptero. De costinhas. Mas ainda não deu. Alguém consegue colaborar para a nossa vaquinha para comprar um UAV novo? Acho que é confirmado. What? Gente, vamos embora. Esse lugar é terrível. Vamos embora. Pode fim, pode fim. Dropa o dinheiro aí que eu compro um air strike e dropa esse hoje que eu tenho. Vai lá. Peguei. Tem a ser de placa? Vamos levar, vamos levar. Não, eu estou com o fofo cliente também. Paradinha, paradinha. Ó, Tredão, faz o caminho mais longo, só para o gás fechar. Beleza, fechou. É lá mesmo. Mano, é lá mesmo não. Se quiser pegar exatamente esse ping aí que eu fiz agora, o ping da Lufa, vai lá o caminho. Vai, Drê. Vai, Drê. Aqui é, peguei a grana de Uber, cara. Ah, cadê? Viu? Peguei o de Uber com o taxista, né, mano? Treta de Uber. Vai, corrida, Pedro. Corrida, até o final da rua lá. Vai, 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 vai. Até o final da rua. Para o pneu dele, vai. Para o pneu dele, vai. Tinha isso no PUBG, né, de furar o pneu dos carros. Sério? Então, mas do teu colega, dava para furar ou não? Dá, mas tinha aprendido a falar. Dava para atropelar todos os amigos. Nossa. Dá para atropelar os amigos de moto, inclusive, eles ficavam um putaço. Lembra que o Pedro vivia alagado e atropelava a gente sem querer para ele? Não estava atropelando, mas ele atropelava a gente. Ah, é verdade. Ó, vou soltar o AV, hein. 3, 2, 1, soltei. Aqui, aqui, aqui. É, vamos subir, né, fazer o quê? O equipamento está vazio. Tem cara para cá também, no pingue amarelo. Pingue azul e pingue amarelo. Ah, tem outro aqui, ó. Paradinha, paradinha, paradinha. Ó, cara aqui já no meio do mato aqui, ó. Tem um, tem um já tirando foto nossa. Deitei o primeiro que estava tirando foto. Nossa, boa mira aí. Oh, shit. Deitei, estou levantando. Cuidado. Nossa, me levaram também. Nossa, gente. Cuidado que equivarem. Eles também foram pro chão. Falou! Aqui, ó. Está aqui, ó. Chegando. Ah, estou tomando. Estão chegando, estão colando. Estão colando aí, velho. O ruge dos caras estão sendo embaçados. Peguei um, peguei um, peguei um, dando a volta por trás. Não cai, filho da puta, não cai, velho. Ele derrubado. Um deu a volta por trás, velho. Estava chegando. Se distraindo pelo carro. Eu não dou a volta por aí, Pati. Eu estou procurando ele. Se ele pegar, não é isso não. Aqui, ó. Está criando ele. Deitei ele, deitei. Mais um. Mais um. Tem uns do mato agora. Tem uns do mato. Estou vendo lá longe. Fugiram, fugiram. Marquei os caras, marquei os caras. Eles tem shopping lá perto deles? Tem, eles estão indo na lojinha levantar o amigo deles. Tem um monte de carro aí, se quiser de carro. Eu já corri pelo meio do mato aqui. Espera aí, espera aí. Eu vou chamar o Yastrank. Chama lá, tenta mirar na lojinha. Tenta mirar na lojinha. Late funk. Não sei se eu mirei no lugar certo. Ah, o cara está aqui em cima. Está nessa casa aqui. Nessa casa aqui. Acabei de ver. Derrubou um cara. Derrubou, derrubou. Vou finalizar. Finalizei. Boa. Deitei um aqui. Morreu. Tem dois aqui dentro. Dois aqui dentro. Dentro da delegacia. Olha aí. Estou vendo, estou vendo. Está ali. Pinguei, pinguei. Pinguei ele. É o teu embaixo. Deitei. Estou bem. Atrás, atrás, atrás. Pulou. Não, nesse barulho. Está lá. Está aqui em cima. Está aqui em cima. Está aqui em cima. Ele está sozinho. Eles recuam, recuam. Vem para trás. Eu estou na janela te dando cover. Eles vêm para trás, para trás, para trás. Ele não tem saída ali. Não tem como sair. Ele tem que sair com a trava. Vai, fica. Vem vindo. Vem vindo. Vem vindo. Levanta, levanta. Olha, saiu. Ele está pegando fogo. Olha, pinguei. Derrubei, derrubei. Pronto. Equipe eliminada. Boa. Não fui eu. Clay Morgoyd, rapaz. Clay Morgoyd. O cara veio que nem um pateta para cima. Bam. Olha, o carro chegando lá onde a gente estava. Olha lá no bombeiro. Chegou o carro lá. Está vindo para cá. Está vindo para cá. Está vindo para a loja. Ele está vindo para a loja. Ele está vindo para a loja. Ele está juntando a gente. É um cara só. É um cara só. Quebrei o shield. Veículo desativado. Ele está sem carro. Está mais ou menos aqui. Ali. Estou indo. Veículo destruído. Perdi. Perdi. Perdi de vista. Ah, não. Está aqui. Está aqui. Marquei. Morto. Fedeu? Fedei ali. Vai lá pegar o loot dele. Vai lá pegar o loot. Outro lado, lá. Não foi. Marca, marca, marca. Marquei. Ou por aqui. Outro lado da rua lá. Está aqui atrás do ônibus. Ali. Mais um tem dois. Seis ônibus. Não tem loja aqui perto, né? Para comprar o Eevee. Tem. Do lado da gente aqui. Ah, tem ali do lado. Vou nela. Dá cobrir, dá cobrir. Aqui, ó. Aqui, ó. Marquei o cara. Um aqui. Está negativo lá. Outro está no campo também. Dois. Não consegui marcar. Tem aqui comigo. Aonde? Aonde, Pedro? Aonde, Pedro? Aqui, aqui, aqui. É um squad inteiro. Onde eu piguei tem quatro, cara? Tem quatro, cara. Tem quatro, cara, onde eu piguei. Tem, tem. Poxa, achei que a loja estava... Ali? Quebrei mais um shield lá. Deitei mais um. Deitei o outro. Você tirou. Eu vou ficar no safe aqui, esperando os caras aparecerem. Eles vão ter que vir para cá. Ah, eu tenho munição de assalto, velho. Eu tô ligado, eu tô ligado, mas é que eu tô procurando... Ah, eu vou morrer, eu vou morrer, galera. Tem mais um lá. Acabou, acabou, acabou. Eu tô morto. Não, tá... Tem o do bombeiro, do bombeiro. Não, eu tô safe, eu tô safe. Eles vão no bombeiro. Tá na direção dos bombeiros. Dá pra me levantar. Acabou, acabou, acabou. Pedrinho, consegue ver aqui? Quasei que me... Cara aqui, cara aqui, cara aqui. Ele é mesmo. Deitei. Não tem munição, mano. Aí ele... Qual foi esse cara? Ele tá caído, ele tá caído na caixa aqui, ó. Cara aqui, cara aqui, ó. Ah, mais um, mais um aqui comigo, gente. Eu pensei que tinha acabado esse spread. Não acabou, tem um spread aqui. Onde eu morri, tem um cara. Mano, vai fechar no meio da montanha. Tem que subir a montanha, velho. Tem que ter acabado já. Onde eu morri, tem cara. Dei um show wipe aqui. Tá, eu vou pegar o meu bagulho aí e vamos pra montanha. Vamos pra montanha, vai fechar na montanha. Oh, dá pra me levantar aí nessa última lojinha aí, que o azul tá do lado, que o Pedro tá do lado? Dá, eu tô indo ali. Ah, eu tenho só 4.200. Não, o Pedro tá indo, o Pedro tá indo. Ih, acabaram de levantar alguém do seu lado, você ouviu, Pedro? Dentro dessa casa, dentro dessa casa. Aham, eu vi ele. Ah, mas eu tenho que subir esse bom e tiver a partida. Tem dois, tem dois. Tem um atrás de mim. Vai, vai, volta, volta. Vai embora, vai embora, vai embora. Vamos subir o bom e tiver a partida. Não, mas a gente tem que tentar. Não, valeu, valeu. Eu pensei que você tinha matado eles. Vamos subir o bom e tiver a partida. Bora. Olha o cara ali, tia, não falta? Nossa, os caras já estão avançados, mano. Perdemos o timing. Lançaram o C4. Eu não tenho placa, foi. Só uma. Nossa, eu tinha dinheiro. O cara correndo na minha esquerda. Tá, eu chego pela perna direita. Nossa, quero ver a gente subir esse moco com os caras de sniper. De azar, de azar. Aqui, 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 aqui. Na porta. Muita merda. Tem mais um. O FUNK se animou. FUNK viveu. Placa. Sem placa. Corpo dos caras, não? Nada? Dristo, matou? Matei, mas não caiu fedendo, não. Tem mais cara. Guys, gente. Tem máscara no chão. Máscara no chão. Máscara no loot. Máscara no loot. Já foi. Já flaguei. Peguei, peguei. Eu tô com máscara. Eu tô com máscara. Olha lá. Quatro times. Sete pessoas. Só tinha uma placa, FUNK? Só uma placa, mano. Se esse cara tivesse sem placa, eu te dei. Não, não, não. Para, para. Eles estão trocando no outro lado. É, eles estão trocando no outro lado. Vai, vai, vai. Aí, boa. Circula pelo guys. FUNK, 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 FUNK. Eu sei. Eu tô ligado. Calma. Calma, gente. Calma, gente. Não é pra se dar um like de novo, porra. Já foi uma vez. Já foi uma vez. Já foi a cota de emoção. Não emocionei nem, FUNK. É você contra dois caras sozinho, FUNK. Vou x1, x1. Vai lá, vai lá, vai lá. Lute, lute, lute. Fica na moita, fica na moita. Pega a cura só e fica na moita. Fala que se o cara tiver de termal, ele come teu. FUNK, eles vão estar pra tua esquerda em cima do morro aí, mano. Eu acho. Vai pegar o baixo do morro? Cuidado. Olha o high ground na tua esquerda, pelo amor de Deus. Olha o high ground. Aí, ó. Aí é o centro da si. Não vamos te ajudar, cara. Olha o high ground, pelo amor de Deus. Pô, os caras não tinham placa nenhuma ali. FUNK, dá uma olhadinha no radar, dá uma olhadinha no radar, olhando pro meio do morro. Nada. Vai fechar o gás. Vai fechar rápido essa porra, né, mano? Você tem máscara. Corre coisa, você tanca o gás um tempo. E põe a máscara quando for tirando o cara, só não conseguir atirar. Tira essa máscara, seu idiota. Caralho, esse cara deve estar muito rastejando agora. Olha lá, aproveita, aproveita. Vai que é tua, Taffarel. Matou, matou. É só você esse cara agora. Ai. Não é ele deitado? Deve estar aí. Não. Não, caiu o corpo morto. Ali! Nunca duvidei de gato preto vibrador, mano. Caralho, foi que mandou muito. Caralho, mandou muito. Mais partida, mano. Peraí, mano, ninguém nunca fez backseat game aqui, velho. Uff. Na hora que o Drizzy falou, não, eu me emocionou, só calei a boca aqui. Tampei minha boca, só assisti. Foi mesmo. Isso.